Música Pessoas de casa onde nós estamos, já viu né? 13º Festival Tana Bata A partir de agora a gente vai andar um pouquinho E ver tudo o que aconteceu aqui no Festival das Coisas aqui do Japão Tana Japa, vamos lá O que eu mais gosto no Festival Tana Japa É os teusão que fica lutando e falando Dá uma olhada aqui ó É muito bom O que menos tem aqui é Japa Olha lá, não tem um Japa no Festival Tana Japa Ai meu Deus do céu Que susto Se a máscara já é feia, você imagina a cara do rapaz Ainda vai parar a desaposição Eu adoro essas músicas Parece que os japoneses são desafinados, mas não é Eu não sei se é homem, se é mulher, não sei como que eu chego no Samurai Ele tá sentado ali, mas pela voz a gente vai conhecer Mas pelo idioma japonês Deu uma ajeitada na carga Ele deu uma ajeitada Esse Samurai começa a satisfação, o senhor fala português Esse Samurai é fajuto, viu gente, é mulher Você não tem vergonha, né, de pagar de homão aqui Ei, você tá zoando com a cultura milenar japonesa Que são pessoas machas Pessoas que têm as próprias coisas Eu tô reivindicando a posição da mulher poder ser Sumo Porque eu não sou Samurai, eu sou Sumo Você deu uma entregada agora Ah, não, imagina Qual que é a sensação de passar o negócio na cabeça? Relaxa, cara Relaxa, relaxa, relaxa Como é que o senhor tá, tudo bem? Bem, senhor Tô fazendo o que aí, sentadinho, com esse negócio O que que é isso aqui? Tô fazendo aqui, vendo se compra Ah, tá fingindo que tá lendo manual pra pegar, fazer uma massagenzinha e depois de graça e depois vazar Não, 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 não Vai comprar mesmo? Vou comprar Quanto tá saindo? Isso aqui diz que é 900 Não vou comprar hoje porque eu esqueci minha carteira Eu tô chegando, a senhora tá indo embora Sim, ué? Como ou não? A festa foi boa demais, nós vamos pra São Paulo Nós temos pressa de ir embora Time is money Em japonês se fala como? Como? Tempo é dinheiro Não sei dizer, não sei No Siri Z No Siri Z é tempo é dinheiro em japonês Ah, eu queria um emprego no Japão Eu queria um emprego no Japão Eu queria um emprego no Japão Só faça força, vem Ai, ai, ai Hoje quando a gente fala, hoje japonês, olha uma meia dúzia Vem aqui Eu queria que você me atendesse Eu quero um emprego no Japão Vamos lá, vamos lá Qual o seu nome? Meu nome é Fabiano Fabiano Que em japonês significa? Fabiano Como que faz pra ir trabalhar no Japão? É, então Precisa ser japonês, né? Ou que acendei japonês Ou dar uns pega numa japa É, é o que não falta aqui, né? Tá cheio de japa aí, acho que... Hoje é o dia, né? Ô japa Vem cá, bateu um palão Não, sério, vem cá Vem aqui, vem aqui Eu queria... Vem aqui, vem aqui Eu queria ir trabalhar no Japão Mas pra eles tem que dar uns pega numa japa A senhora tá comprometida por esses dois, três meses? Não Vem cá, senta aqui pra começar Eu tenho dó de uma pessoa que trabalha, 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 trabalha No final do mês tem pra comprar só isso de árvore É Podia procurar ter emprego pra comprar uma árvore mais maior de grande O dinheiro é pouco, né, então Ô japonês, como é que você tá, japonês? Tudo bem É um x-salada bacon É porque, sabe quando você não come, você não gosta muito das coisas do Japão? Assim Eu não curto muito Você podia fazer um x-salada bacon? Não, a gente serve é um par mediana pra você Cadê? Vem? Só sushi mesmo Sushi e sashimi Vai, por um momento você fez uma criança feliz Deixa eu entrar aqui pela saída, obrigado Ó a gente entrando É assim que vocês tratam os clientes É assim que vocês tratam os clientes Vem aqui, japa Vem aqui O que que é aqui o negócio? A gente tá fazendo sukiak Eu queria um x-tudo que eu não como esses negócios Ai, a gente não pode ajudar Não tem Ou um pão com manteiga Pão com manteiga também não tem Ô miojo, e aí brother Ô, seu cabelo Os caras tão precisando Que a gente tá em falta Um yakisoba lá Os caras precisavam de mal Um negócio E esse fazer um rango Ô, até que enfim Achou alguma coisa que eu como pastel Tudo bem, seu pasteleiro? Como é que tá? Pô, deu um pastel pra mim O cara falou que acabou o pastel Tá uma pegadinha Tá uma câmera escondida aqui Acabou o pastel Cês não vão atender os clientes? Ah, bom, até que enfim Tudo bem? Atirou Olha, pagou de modelinha Tudo bem? Sassar Olha o seu nome Cecília Na hora que eu cheguei Eu tô procurando Tanzaco Até que enfim eu encontrei O que que é Tanzaco? Tanzaco é uma papeleta Que significa As cores têm um significado O verde é esperança O azul é proteção do céu O branco é paz O amarelo é prosperidade O rosa é Ah, que lindo Aí eu compro E aí você vai comprar E vai colocar Vai fazer um pedido Você faz um pedido aqui Diz a lenda Se você colocar Naqueles bambus O teu pedido Assim Se forem retirados Eles vão ser Vai ser queimado No templo budista Ah, eu tenho que comprar Pro vento levar embora E aí vai levar embora E seu pedido vai ser aceito Que bom Nós não tem dinheiro Nós não tem dinheiro pra Tanzaco Mas nós queríamos fazer uns pedidos Pedido de grátis Realiza De grátis Hein Quando é dado Realiza o pedido Realiza não É normal Tá, tem que escrever Privacidade no pedido Vai dar licença Eu vou fazer privacidade No pedido Sai fora Chegamos aqui nos bambus Pessoal de casa É aqui os bambuzinhos do negócio Aqui que nós penduramos O papelinho O papelinho O povo fica olhando Pra ver qual que é o papelinho Que eu vou colocar Pra depois eles virem e ler Tá amarrado Espero que se realize Oi, casal Tudo bem? Gau Cê tá bom O senhor tá chapado De saque Não, ele não bebe Quem é que é você? Nem o amigo de alcoólico Ah, ele não bebe? Você não sabe quem é ele? Você não sabe quem sou eu? Marcelo Marcelo De novo Marcelo Marcelo Falando um alô pra todo mundo Que eu tô te vendo lá Alô, cadê? A câmera tá aqui, ó Cadê? Pessoal de casa Estamos indo embora Beleza? Muito legal O festival está na bata Também conhecido como O festival está na japa Eles é Ô, casal Tudo bem? Como é que vocês estão? Concha, não é Vocês são intrusos Concha, não é Não é Não é Não é Não é Não é